Oi pessoal, passando aqui para desejar um feliz ano novo a todos e agradecer a você pela sua audiência neste ano. Que em 2022 seja um ano que traga muitas realizações, felicidade e prosperidade para nós todos. Feliz 2022, que Deus abençoe a todos. Estes são os votos do canal Ferrovia Minas Rio. Então galera, para fechar o ano com chave de ouro, bora com mais um vídeo, o último do ano. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.